E ao som desta cigarra urbana, que é esse alarme dos infernos, vamos começar mais um top 10. Top 10 contratipos de perfumes de nicho. Votação do público. Semana passada eu fiz a minha versão, os meus favoritos, ou 10 indicações. Coloquei ali alguns, tinham bastante fragrâncias assim, que eu sei que já eram uns clássicos, já muito bem aceita pelo público. E eu tentei apostar em algumas que iam aparecer nessa lista também aqui. Então, enquanto a gente vai ajustando a manguinha, como eu falei, bota um dedo pra cima, vai ficar bonito, fica mais legal. Quanto mais braço você, maior ele fica. E aí hoje sai o resultado dessa votação, só os perfumes de nicho. A maioria deles aqui são todos masculinos, mas alguns deles são classificados como compartilhados, né? E vocês decidem se usam ou não, né? A perfumaria de nicho tem muito dessa característica, né? Então são 10 perfumes, a votação de vocês, essa lista sim, é do menos votado até o mais votado. Se não apareceu aqui é porque não teve votos o suficiente. Alguns aqui, ó, clássicos, alguns que já apareceram em vários top 10, assim, passaram raspando, né? Ó, uma lista bem disputada. Enfim, vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers. Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho e a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Vai dando um pequeno... Parou. Parou a cigarra. Vamos dar um pequeno panorama ali a respeito da votação, né? Primeiro lugar ficou bem na frente do segundo, que ficou ali meio embolado com o terceiro e quarto, mas do quinto pra trás eles ficaram bem distantes dos quatro primeiros. Os quatro primeiros foram muito bem votados pelo público. Ali pra trás foi tudo muito bem embolado, né? E curiosamente, do décimo pra trás, o décimo primeiro ficou com alguma boa distância em relação a eles, né? Então, do décimo primeiro pra trás, que não aparece na lista, também ficou tudo meio que bem embolado. Tinha muita fragrância ali, muito perfume, que ficou no quase. Bateu na tela. Mas quase não quer entrar, né? Então, esses dez aqui são dez escolhas bem, bem sólidas. Enfim, vamos começar. Em décimo lugar da Valentino Viegas, o Royal For Glory, contratipo do Calan da Parfumes de Marley. Vai contando quantos perfumes da Parfumes de Marley aparecem aqui. O Royal For Glory é um dos perfumes que me fez fazer a parceria com a Valentino Viegas. Geralmente, as empresas me contatam, né, pra oferecer os produtos. Aí eu testo e, se for bom, eu fecho parceria, né? Mesmo se me pagar bem. Se eu não gostar, eu não fecho. Eu não sou um cara vendido. A Valentino Viegas foi diferente, porque eu comprei os perfumes, me recomendaram, eu fui atrás, comprei as fragrâncias, o Royal For Glory e o Capone, e fiquei encantado. Fui lá atrás deles e fechamos a parceria, né? Então, antes de vocês acharem aí qualquer bobagem. O Royal For Glory é uma fragrância bem especiada, doce, mas ele não é aquele melado, ele não é aquele doce meio genérico. É um doce diferenciado. Lembra algo como se fosse um açúcar mascavo, mas lembra também algum tipo de tempero. Não tem canela, mas é um perfume doce e especiado, bem ambarado, tem algumas nuances levemente frutadas, cítricas. É diferentão dentro do universo da perfumaria no geral, mas já encontramos alguns perfumes que vão mais ou menos na vibe dele, como, por exemplo, o Baccarat Rouge, né? Muito gostoso, ótima performance, baixa usabilidade, mas, sem dúvida, um perfume que merece estar entre os top 10. Em nono lugar, o Capone da Valentino Viegas, contratipo do Bore Lejean Garaná, o outro perfume que me fez ir atrás da Valentino Viegas. Capone é uma bomba de rosas. Você tem que gostar de perfume floral, você tem que gostar daquela rosa mais soturna. É um perfume dark, mas ele é, como o próprio nome sugere, um perfume ousado, diferente, não necessariamente mafioso, mas ele vai te trazer aquela aura mafiosa, porque é um perfume que chama atenção, ele é muito potente, chega chegando, mas ele é exótico, ele também é sério, mas ele é, o termo em inglês é flambóia, eu esqueci qual que é o em português, mas é, de fato, uma fragrância extravagante, é uma fragrância extravagante. É pra você realmente querer chamar atenção, porque ele é diferente e forte. Muitas rosas, tem incenso, tem madeiras, tem especiarias, tem muita coisa rolando, é uma fragrância complexa que tem uma boa evolução. Ele não é tão similar assim em relação ao Lejean Garaná, pro meu gosto, eu que conheço bem o Lejean Garaná, porque sempre que eu vou na niche, experimento aquele danadinho, na expectativa de que algum dia, minha opinião a respeito dele vai mudar, mas até agora não mudou, porque eu acho que o Capone é melhor, porque ele é mais complexo e muito mais potente. E tá aqui, na nona colocação. Em oitavo lugar, o TAMOS da In The Box, contratipo do Herod, da Parfumes de Marley. Já é o segundo perfume da Parfumes de Marley, hein? TAMOS é o meu queridinho, é o meu perfume favorito da casa. Eu tenho o Herod por causa do TAMOS. É uma fragrância que eu conto pra caramba. TAMOS entrega tabaco, baunilha e canela. Muito bem equilibrado. Ele é um pouquinho mais adocicado em relação ao Herod, o que pode ser uma vantagem, porque o Herod é muito mais ardido, mais quente e só fugir entre algumas pessoas. É também mais amargo. Mas o TAMOS representa muito bem o que é a fragrância da Maison Francesa. Performance muito alta também. É um perfume com bastante fixação, bastante projeção. A canela junto com o tabaco aqui vão te causar uma fadiga olfativa bem intensa. Você vai, às vezes em alguns momentos, passar o perfume e não vai mais sentir ele, mesmo ele ainda estando ali. O que é muito curioso. As pessoas sentem, mas você não sente. E eu passo com isso com o TAMOS e passo com o Herod também. Tá muito suportável esses alarmes hoje, mas quinta-feira, oito e ônibus. Não tá certo, né? Já começou o dia. É uma fragrância elegante, é um perfume que pode ser usado em uma balada, num encontro de social, chama atenção, é forte. Mas você tem que gostar, de fato, de fragrâncias especiadas e com tabaco. Eu acho maravilhoso por isso. Tá aqui em oitavo lugar. Na sétima colocação, Lord Town, da In The Box, contratipo do Leighton, da Parfum de Marley. É o terceiro Parfum de Marley. Lord Town é um dos greatest hits da In The Box. Talvez um dos perfumes responsáveis pela casa ficar tão famosa. O Lord Town tem bastante semelhança com o Leighton. Eu também tenho o Leighton por causa do contratipo da In The Box, por causa do Lord Town. A principal diferença deles é a performance. O Lord Town é um perfume baladeiro, potente, chega chegando. Enquanto o Leighton é uma fragrância mais comedida. Ele não é tão performático assim em relação ao contratipo. O contratipo tem uma performance muito superior. O Lord Town também tem um aspecto levemente licoroso, muito mais proeminente em relação ao Leighton. E um toque de patchouli também que é um pouco mais evidente em relação ao Leighton. Tirando isso, ele é muito, muito próximo. E é muito gostoso, muito agradável. Esse DNA dele de maçã, baunilha, fava tonka também, com acordes aromáticos, faz com que a fragrância seja muito fácil, muito bem aceita. Ele tem aquele docinho bem na medida certa, com bastante potência. Traz muita coisa que o brasileiro gosta, né? E é por isso que ele tá aqui muito bem votado na sétima colocação, né? É um dos queridinhos baladeiros. Em sexto lugar, o Legacy, contratipo do Eligion Cologne por Homem de Rojador. Legacy também, um dos maiores sucessos da Valentino Viegas. Lançamento relativamente recente, né? Um dos perfumes que eu mais gosto de sentir. É uma fragrância amadeirada, cítrica. É um perfume pro dia a dia, com qualidade de nicho. Quer dizer, qualidade de contatipo de nicho, né? Dentro deste universo. Ele não chega a ser uma fragrância 100% distinta. A forma como é combinada as notas dele aqui, é um DNA exclusivo dele, mas nada que seja extremamente inovador ou algo desse tipo. Mas você tem um vetiver gostoso aqui. Levemente herbáceo, aromático, um pouquinho cítrico, terroso, amendoado. Muito bom, fazendo uma base pra acordes mentolados e um cítrico amargo, levemente cascudo e levemente doce, bem suculento, bem natural também. Que paixão. Legacy não é uma fragrância que você adquire esperando uma performance muito alta. Até porque ele é contatipo de um perfume que vem escrito Cologne no nome. Significa que ele não vai ser potente. Você não deve comprar um perfume com construção Cologne, esperando que ele vai ser uma bomba. Burrice. Compre-o, sabendo que ele é uma fragrância mais pra você do que ficar querendo arrancar elogiozinhos por aí, porque você está inseguro. Perfumaço, ótimo. Uma das melhores fragrâncias pra você trabalhar. Serve pra academia, pra dias quentes. Muito bom. Baixo índice de açúcar. Não vai atacar a sua glicose. Em quinto lugar, no meio, Gálata da Nuancielo, contratipo do Cedrá Boazê de Mancera. Gálata é uma gratíssima surpresa. Cada lista que eu solto, o Gálata tá sempre muito bem colocado, sempre entrando no top 10. Gálata traz, entre aspas, o DNA do Aventus. Você tem um acorde frutado, cítrico aqui, que lembra frutas sem estarem amadurecidas. Aquele frutinha verde ainda, né? Um toque cascudinho, vindo da groselha negra. E um acorde de tutti-frutti. Não tutti-frutti igual a bala, do chiclete. Não, é um acorde frutado, onde você não consegue apontar que fruta que é. Mas você sente cheiro de frutas, de várias frutas ao mesmo tempo. Cada um meio que interpreta de um jeito. Tem gente que sente cheiro de jambo, tem gente que sente cheiro de jaca, tem gente que vai sentir cheiro de abacaxi, tem gente que vai sentir cheiro de banana. Vai depender da fruta que você dá na sua cabeça. Eu sinto sempre cheiro de pêssego, porque eu tô sempre com uma bunda aqui na cabeça. Uma bunda que eu não consigo esquecer. E um fundo levemente amadeirado. Ele não chega a ser esfumaçado como é o Aventus, mas ele tem um toque ali bem mais suave. Ele é bem mais pro lado frutado. Performance ok. É uma performance que é inferior em relação ao Cedra Boazê. Mas eu vi gente reclamando que ele foi reformulado e que a performance dele tá muito, muito, muito menor do que era antes. Não tenho como comprovar. O pessoal às vezes cisma com umas coisas aí, né? A gente acha que a Terra é plana, porra, vai achar que o perfume não foi reformulado. Então, meio que, teoricamente, o Galata hoje em dia tem uma performance condizente com a fragrância, né? Mas ainda assim, uma performance muito boa, fixa mais de oito horas ali, projeta bem. É um perfume também versátil, fresco, que você consegue utilizar no dia a dia. Inclusive, eu vou usá-lo hoje, porque eu não vou precisar testar nenhum perfume. Maravilhoso. Cítrico, agradável, fresquinho, bonito. Que nem eu. Em quarto lugar, o Makaten Contratipo do Rassivar de Michane. O Makaten da N-Box é também um grande sucesso. Nessa disputa aí pelos contratipos do Rassivar de Michane, o Makaten acabou se sagrando ali como o mais popular, mais vendido, mais bem cotado, né? Tá aqui, liderando a lista. E os demais não chegaram lá muito perto, não, viu? O Makaten é extremamente similar em relação ao Rassivar de Michane. É sustadoramente similar. Patiuli, musgo de carvalho, no fundo. Um musgo de carvalho que não é amargo como o musgo de carvalho tradicional. Não é aquele fundo de polo verde. É um musgo de carvalho mais moderno, fresh. Meio mentolado. Não é terroso também como esse patiuli. Muito gostoso. E o abacaxi, bem tradicional, frutado, gostoso, levemente cítrico. E é basicamente isso. Simples, eficiente. Uma fragrância que você consegue utilizar no dia a dia, tranquilo. Fresco, versátil, amadeirado, zero açúcar. Casa muito bem com o nosso clima. É bastante social, uma fragrância bem elegante, chique. Tá aqui, na quarta colocação. Em terceiro lugar, o Sweet From Heaven, da In The Box, contra o tipo do Angel Share, da Killian. Um sucesso avassalador, lançado já com uma hype levemente alta. Depois que as pessoas foram adquirindo, foi cada vez ficando mais hypado. É uma fragrância que é um sucessor espiritual do Lord Town, que tá aqui também nessa lista. Canela, maçã, baunilha, conhaque também. Eu tenho uma bebida alcoólica muito gostosa. O cheiro dele lembra daquela sobremesa, né, como se fosse uma torta de maçã com canela, flambada com sorvete de creme. Muito gostoso. Gourmand, muito potente, muito forte. É uma fragrância que chama muita atenção também. Fixa e projeta pra caramba. Mas ele tem esse lado gourmand que algumas pessoas não se encantam tanto. Eu não sou fã de gourmands. Esse aqui é o tipo de gourmand que eu gosto. Porque ele ainda tem características de perfume. Se você gosta de canela, se você gosta de maçã, perfumes mais adocicados, baunilha. Se você gosta de perfumes booze, perfumes alcoólicos. Sweet From Heaven vai te deixar com água na boca, que nem eu tô aqui. Só de ter sentido o cheiro no borrifador. É incrível esse perfume. Na segunda colocação, Mead da Nuancielo, o contratipo do Naxos de Cherdhoff. O Mead é também um sucesso avassalador. Quando eu vi a Nuancielo lançando ele, eu não esperava que ia ser tão bem recebido pelo público. Porque é uma fragrância diferenciada. É um perfume que foge muito do padrão que a gente tem por aí. Quem aí tá acostumado com Carolina Herrera, Paco Rabanne, Boticário, Natura, o Mead é um passo muito além. Ele combina tabaco, um tabaco seco, mais levemente esfumaçado. Contrastando com um acorde de baunilha com lavanda, fresquinho, doce, cremoso, inofensivo. E mel. Um yin e yang ali com muita potência. É um perfume exótico, diferente. O DNA dele é único. Não tem absolutamente nada no mercado que se assemelha a ele. Não tem como você ter uma referência. Você tem que experimentar mesmo, se você tem um pouco de receio. Mas vem engariando cada vez mais fãs. E está sempre muito bem cotado, muito bem votado em quase todas as listas que ele aparece. É uma fragrância baladeira. É um perfume que você consegue utilizar também num trabalho. Pode ser utilizado no encontro romântico. Pode ser utilizado de terno e gravata. Ele traz uma versatilidade muito interessante, mesmo ainda nos nichos ali que ele usa. Que ele apresente, né? Ele só não é pro verão. E tá aqui, em segundo lugar. Na primeiríssima colocação ficou o Jazz Master da Valentino Viegas. Contrativo do Jazz Club de Maison Margiela. Puta, esse perfume aqui. O sucesso que ele faz não está escrito. Eu não vi ninguém reclamando dele. Outros perfumes eu já vi gente questionando, reclamando de alguma coisa. Eu nunca vi do Jazz Master. Ele está em primeiro lugar e ele ficou em primeiro lugar com uma boa vantagem. Quase que dos 140 votos que teve. Uma a cada duas pessoas votaram o Jazz Master como o melhor perfume contrativo de nicho. É incrível. Se você gosta do The One, se você gosta do Bulgari Men in Black, né? Ele vai mais ou menos nessa vibe. Também traz alguma coisa do Stronger With You. Mas, no final das contas, é um perfume bem único. Ele é alcoólico, ele é amadeirado, ele é um escarado, ele é doce, ele é cremoso, ele é meio gourmand. Ele traz... também tem tabaco, né? É como se fosse um The One, mas muito, muito melhorado. Muito melhorado. Com muita performance. Você fixa, projeta pra caramba. Você consegue usar pra qualquer coisa durante o dia a dia, no outono e no inverno. Um clima mais ameno. É um perfume que faz muito sucesso, né? Baladeiro, festivo, descontraído. É uma fragrância que traz aquela aura revigorante. É tipo um feriado prolongado, feriado de segunda-feira. O melhor feriado é na terça-feira. Porque você aproveita a sexta, ele tira aquele clima chato do domingo. Você volta pra semana, tem quarta, quinta e sexta. Você aproveita a sexta de novo. Você tem energia ainda pra aguentar a semana. Meio que o feriado na terça-feira te dá gás pra 10 dias. Você fica animado, né? É o que é o Dias Mestres. É um feriado prolongado na terça-feira. Maravilhoso. E é isso. Esses foram os 10 perfumes de nicho que vocês votaram elegendo como sendo os melhores. Tá certo? Qual você gosta mais? Qual desses aqui você já tem? O que você acha deles e dessa lista? Deixa aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível pra manutenção do mesmo. Tem menos a partir de R$2,99. É o que oferece o benefício que você está procurando. Assim, de acordo com a sua necessidade. E não deixe de se inscrever no canal. Pau e Fluxo. Ativar o sininho pra receber as notificações. Outro. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E tchau.